Amigos, estamos chegando com o cara a cara com o BG deste sábado. Nosso convidado vai nos narrar um dos momentos mais importantes da história do Rio Grande do Norte. Amigo meu, historiador, pesquisador, empresário, Augusto Maranhão. Que satisfação recebê-lo. A satisfação é nossa, Bruno. Vamos falar aqui sobre a Segunda Guerra Mundial. Fatos que poucas pessoas conhecem, não só a importância para o Rio Grande do Norte, mas até hoje o Rio Grande do Norte também é referendado nos Estados Unidos por causa da Segunda Guerra. Augusto, quando é que nós nos inserimos na Segunda Guerra? Bruno, falar sobre a Segunda Guerra, a gente tem que fazer antes de chegar... Vamos fazer um contexto geral. Era uma Segunda Guerra que começou lá hoje, era questão territorial. Alemanha, Japão e Itália queriam expansões territoriais. Aí começou lá o Japão invadindo a Manchúria, a Alemanha, a Tex-Lováquia, a Polônia, a Itália ficou meio brava também, foi lá para a África, as colônias africanas que a Itália tinha. Começou por essa expansão, esses três, o chamado eixo. Os Estados Unidos só observando, e a opinião pública americana não queria se envolver. Todas as pesquisas mostravam que o presidente Roosevelt não devia se meter na guerra. A opinião pública é totalmente contra, que era uma guerra europeia. Quando a Alemanha invade a Polônia, a França e a Inglaterra, peraí, declararam guerra à Alemanha. A Alemanha não queria brigar com eles dois no momento, não. A Alemanha invade a França, a França se rende e ficou até aquele grande... E Chuchu prometeu que ia responder e salvar a França. Salvar a França, mas não conseguiu, não mandou aviação para a França. Foi o que aconteceu. Até aquele filme do Kerk, aquela retirada inglesa, dizem que Hitler até deixou eles saírem para que vesse a Inglaterra se rendia, pedia um armistício. Mas não aconteceu. A Inglaterra ficou brigando com a Alemanha. A Alemanha fez aquela... a guerra da Inglaterra, bombardeando Londres, toda a Inglaterra. Cercou. Cercou, mas a Inglaterra não cendeu e ficava pedindo pinica aos Estados Unidos. E Roosevelt lá na fria, porque a opinião pública era contra. Foi, foi, 40, chegamos onde você colocou. E Hitler tomando de conta de tudo. De tudo, avançando. Só não conseguiu, naquele efeito, dominar a Inglaterra territorialmente. Mas afundavam os comboios de sustentação inglesa. Nessa parte aí, 39, 40, final de 40, procede que a Alemanha tentou negociar com o Brasil, para o Brasil entrar, ficar ao lado dela na guerra? Havia muita espionagem alemã em toda a América do Sul. Isso não só em 39, 40. Antes já, quando o Hitler subiu ao poder em 33, ele já imaginava a Alemanha do Sul, que seria o quê? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina e Chile. Que seria, digamos assim, onde havia a colonização alemã e não havia os mestiços brasileiros, que era para o lado de cá. O norte e o nordeste. O norte e o nordeste. O centro-oeste. Então, eles já tentaram, mandavam espiões, adidos militares, tudo preparando. Na Argentina mesmo, eles compraram imensas terras. Até hoje tem muitos alemães lá. Então, eu já pensava agora, nunca assim, em chamar. Eles apoiavam porque o Brasil vivia muito da Alemanha, das empresas alemãs. A gente não tinha muita coisa com os Estados Unidos. Era a maior indústria do mundo? Era. Augusto. Aí os Estados Unidos é obrigado a entrar na Segunda Guerra após os kamikazes atacar Pio Árba. Isso. É isso. E aí foi aquela covardia. E os Estados Unidos agora é vida ou morte? Foi o que aconteceu. Fizeram análise territorial, surge o Rio Grande do Norte como ponto mais próximo da África para abastecimento. Isso aconteceu antes de pé-rabo, Bruno. Os Estados Unidos já sacando o que ia acontecer. Aí começou, nós tínhamos aqui a Panam americana fazendo já os Estados Unidos da América do Sul. Criaram a Paner brasileira, uma subsidiária no governo Jarba. E ele pegou a Paner brasileira, começou a fazer o chamado empréstimo de arrendamento, empréstimo de arrendamento, um contrato com o governo brasileiro para recuperar civilmente os aeroportos brasileiros. Já os americanos investiram? Já sacando que o negócio não ia dar problema. Aí começou a mandar civis, ou seja, eram militares de passageiros. Quer dizer que a Paner era uma subsidiária da Panam? Da Panam. Certo? Trabalhava para os Estados Unidos. Então, do jeito como os alemães mandavam espiões, a Panam estava cheia de agentes aqui, ajeitando a pista de Parnamirim, Recife, Amapá, São Luís, Belém, Salvador, Maceió. Então, já um pré-guerra americano. Quando aconteceu o Panam, em 7 de dezembro de 1941, uma semana depois, chegou o primeiro esquadrão aqui na nossa querida rampa. Ou seja, já estavam... Aí é onde entra o Potengi, os aviões desciam no Potengi no início, porque a construção da pista de Parnamirim Fielding, não é isso? Foi em tempo recorde, né? É. O que aconteceu? A gente tem que fazer duas observações aí. Já existia o aeroporto francês de 1927 em Parnamirim, que era da Air France, que virou a ser Air France. Era lá Tecoere. Porque tinha que pousar aqui para abastecer nos voos, atravessando Atlântico. Bom. A aviação, na década de 30, escolheu o Natal. O Natal era um ponto cosmopolita da época. Alemães, franceses, italianos, todo mundo passava por aqui. Os franceses, na base, como você colocou, chegando no Rio Potengi, a base naval francesa, Air France. É onde surge a rampa? Não, a base naval hoje era o aeroporto, né? Hidroaeroporto. Lá dentro do Potengi. Lá dentro do Potengi. Nós tínhamos onde é a rampa hoje, os americanos, e um pouquinho mais na frente, onde é o 17º GAC, eram os alemães. Que é a base naval. Então, conviviam alemães, americanos e franceses no Rio Potengi, nos anos da aviação dourada, de hidroaviões. Estaçãozinha aqui, outra estaçãozinha lá e uma estaçãozinha aqui na base naval. Veio a guerra, a França ocupada, a Alemanha em guerra, os Estados Unidos pressionou o governo Vaba, encamparam essas instalações. E foi quando a aviação foi construída, em 1942, isso hoje que nós conhecemos como rampa, aquele sítio histórico da rampa. Pegaram uma estaçãozinha de passageiros e ampliaram para uma estação militar. Que aí o avião pousava e estacionava lá. É lá. Subia naquele pátio onde hoje é o IAT Clube, onde hoje é o Distrito Naval, tudo era pátio de estacionamento de aeronaves. Tinha hangar de mecânico, tinha alojamento de oficiais, de praça. E aí descarregava os mantimentos e os armamentos, não é isso? E também fazia ponte para os ruas mais longos. Foi. Aí quando a guerra estourou que os Estados Unidos entrou, aí eles disseram... Aí começou a aviação sair de flutuadores, de hidroaviões, para aviões de roda mesmo. Aí eles tinham que fazer o quê? Pegaram o campo francês, que é a França ocupada. Onde hoje, não sei se você lembra, aquele hangar, tenente França, que o governo do Estado usou há muito tempo como a... Lá na base brasileira. É, aquilo era a aviação italiana, a LAT. Foi encampado, os aviões foram pegos pelo governo Vaga e ficou ali. Então, o Brasil, a base aérea de Natal, que é de 42, ficou naquele espaço de lá, chamado Base Oeste. E os americanos, onde era o aeroporto Augusto Severo, construíram para o lado de cá a base, a famosa Parnamira e Field. Aí foi um negócio parrombável. Ô Augusto, Natal passou a ser a cidade mais importante do Brasil, não é? O do mundo. Os investimentos aqui chegaram, construíram uma pista e um gás adulto da rampa para Parnamira e só para o abastecimento dos aviões. E permita até fazer aqui uma propaganda do nosso Leonardo Danta, jornalista igual a você. Ele vai lançar a engenharia americana na Segunda Guerra, aqui no Rio Grande do Norte. Fabulosa, ou seja, isso que você está dizendo, um canteiro de obra. A Ariparreiras, para construir a nossa base naval, ficou sem recursos humanos, porque todo mundo queria trabalhar com o americano. Nós tínhamos o quê? 50 mil habitantes em 42? Fala isso, 40 para 50 mil. Hoje nós temos 900 mil, Natal. É isso. Em 42 nós tínhamos 50 mil. 50 mil. Entre 50 e 60, é isso? Isso. 40 para 50. Quer dizer, toda a classe operária foi contratada. Dólar chegando aqui. Dólar chegando aqui. Da corrente para Parnamirim. Não, não era só da corrente. A corrente era na 15? Ele veio aqui da Praça Cívica, da Praça Pedro Velho, até lá. A pista terminava aqui. Constituição. Onde o passar... Você lembra do ABC? Claro. Pronto, tem uma pista ali, aquela era a pista americana que passa no Ateneu, no ABC. Natal naquela época, o que é que era efervescente? A corrente, para as pessoas nos entenderem. Teve várias correntes de Natal. A primeira foi na Bernabeira, foi isso? Isso, ali na 15. Na 15. Na 15. Que hoje é o Midway. Aí passou para o Castelão, para o Machadão. Depois foi para o Castelão. Era corrente mesmo, né? Corrente, que era um posto fiscal. A cidade fechava, né? Fechava, o senhor vai para onde, vem cá, tem alguma coisa lá. Como aí tinha o Peixe, passe logo, aqui é o doutor, pode passar. Aí, 15, ali Midway, Castelão, depois virou a rotatória. Eu ainda alcancei a corrente em Pontivelia. Ali. Em Emaus. É, um pouquinho antes ali, no Rio. No Rio. É. Que entra hoje para o cemitério, Morada da Paz. Exatamente, vai a Mausa. E depois aí, partiu para a Panamira. Aí acabou-se a corrente, né? Enfim. Ficou lá, por isso que a Rodolfo Guerra Federal. Construíram um gasoduto. Ocuparam o principal hotel da cidade. Alugaram por muitos anos o grande hotel. O grande hotel. Na esquina da Ribeira. Isso. Não é isso? Na Tavares de Lira. Fecharam o grande hotel para eles. Construíram essa estradazinha só para chegar lá no aeroporto. Diz o saudoso historiador aeronáutico, nosso querido coronel Hipólito, que a pista, esse asfalto, primeira vez que o Rio Grande do Norte conheceu o asfalto, acho que o Nordeste, foi em seis semanas. Foi um trabalho lá. Desconstruíram a pista em seis semanas. Em seis semanas. Natal-Parnamirim, porque era uma estrada carroçável de barro. E aí, Natal-Parnamirim. Sim, aí veio, você falou também aí sobre o famoso pipeline, que na década de 50 você não era nascido, mas apareceu gasolina ainda na roca, a turma cavando lá, furou a tubulação, foi gasolina em banda de lata. Os tanques de combustível. Porque era a base naval no Ponto Engi e a base de Parnamirim, todas duas ocupadas pelos americanos, estratégicos, porque era o ponto mais próximo da África para chegar à Europa, não é isso, Augusto? É. E você... Quantos americanos chegamos a ter aqui, talvez? Rapaz, isso é uma divergência muito grande dos historiadores, né? Mas falam em torno de um traslado de 10 mil americanos. Quer dizer, 20% da população de americanos. Chegando, saindo, chegando, saindo. Só no dólar. É verdade que os jeans, o Ray-Ban e a Coca-Cola... O hambúrguer. O hambúrguer chegaram no Brasil através de Natal? É. Recife tenta tomar a Coca-Cola da gente, sabe? Dizem eles que chegou em Recife e engarrava um farmentozinho numa água mineral que tinha lá. Mas todos os historiadores mais conceituados falam que era engarrafamento em Parnamirim, né? Eles tinham uma maquinazinha, a Coca-Cola, pá, engarrafava aqui. Quer dizer, a Coca... Porque a Coca-Cola era como se fosse, assim, a alegria da guerra. Ou seja, o soldado tem que ter algum prazer. E tem várias fotos com eles com a Coca-Cola, não é isso, Augusto? A Coca-Cola pegou esse boom de vendas, de tudo, empurrou pro soldado americano. Todo mundo tinha... O americano tomava sua Coca-Cola assim, mesmo na guerra. A gente foi protagonista na chegada da Coca-Cola. Fomos protagonista. Dos jeans também? Também, né? Aqueles macacões que eles usavam, né? Os jeans eram o serviço pra sal, né? Era do dia a dia do campo, operário. Não rasgava, não acabava. Não rasgava, durava a vida toda. Hoje lavam 200 vezes, mas naquela época era bruto. Então, nós pegamos, acho que Natal... E o rei-ban? O que era o óculos do aviador, né? Do aviador. É, o do aviador, né? Que ele tinha aquelas lentes verdes, porque o raio solar ele não pegava. Todo bacana que ia ter o seu rei-ban também, né? Então, também chegou aqui. Chegou aqui. No Brasil. Né? Aí, vamos pra... Vamos continuar na história. Quando é que o Brasil, de fato, entra na Segunda Guerra? E quando eu falo de fato, é porque nós mandamos tropas pra Itália e pra o campo pro fronte. Eu acho que Vargas foi muito esperto. O presidente de Atleta Guerra... Vargas fez uso e eu vim ao Brasil. Aliás, ele é natal. Ele ficou em cima do muro. Eu vou pra Alemanha, eu vou pros Estados Unidos. Vendo quem dava mais. Aí, chegou uma hora que os Estados Unidos... Aí, tem aquela famosa tentativa de invasão, né? Circula por aí. Que se Vargas não abre, os carinhos invadiam o Nordeste. Não tem um plano de invasão do Nordeste. Mas Vargas abriu, negociou, volta redonda, negociou armamento, aviões... Metalúrgicas. Tudo. Então, Vargas foi muito esperto nesse tratar. Ele tinha um... Osvaldo Aranha, que esse que era fera, que era pró-americano. Esse aí que articulava os encontros, isso que você falou. Rússio, eu vim a Natal, né? O maior ato da diplomacia brasileira, né? O presidente americano ali na rampa foi quando fizeram... Veja, acho que até hoje, um presidente americano vinha ao Brasil, mesmo a gente estando aí entre sete... E na economia do mundo é uma luta. Com o presidente dos Estados Unidos, pousar aqui no Brasil, vim visitar, é uma luta. E aí... A Copa do Mundo veio o vice, né? Pois é. E Rússio veio bater aqui em Natal. Andou de Egipto, o Ilhas, pela cidade aberta. Até hoje tem a... A encenação, né? A encenação, a memorização daquele momento. Foi a rampa, foi a Parnamirim, quer dizer, andou pela cidade. Porque Getúlio também foi muito esperto nesse ato. Porque Getúlio, vendo o desenrolar da guerra, e os países que participavam dos lados aliados, ia ter, digamos assim, o seu espólio. O espólio da guerra. Alguém ia ganhar alguma coisa. As nações vencedoras iam repartir. Iam ter o status, né? O Brasil já... Então, já... O Getúlio começou a entrar nesse público. Segure aí. Na volta do intervalo, a gente vai falar onde funcionava o comércio da cidade. Os cabarets. Era Maria Boa Bombada, cheio de americano. Dóla Moende. As brigas. Faltou comida em Natal. Tudo isso na volta do intervalo. Estamos voltando com o Cara a Cara com o BG deste sábado. Conversando com o pesquisador, historiador, empresário, amigo Augusto Maranhão. Uma das maiores mentes historiadoras desse estado, que saia do Nordeste do Brasil. Estamos falando sobre a Segunda Guerra, a ocupação americana em Natal. E o que nos trouxe de positivo e negativo. Já narramos no primeiro bloco aí a ocupação, a entrada do Brasil na Segunda Guerra. Vamos falar agora da história e o que é que os americanos nos deixaram aí de cultura e tradição. Augusto, ocuparam. Os historiadores têm um conflito entre 10, 15 e 8 mil americanos. Trouxeram muito dinheiro. O Natal desenvolveu em 3, 4 anos mais do que todas as cidades do Nordeste. Viramos expoente. O comércio ficou aquecido. Onde é que funcionava o nosso comércio na guerra? Na Ribeira. Principalmente na rua Doutor Barata. Era a 5ª Avenida? Era a 5ª Avenida. Doutor Barata, o Cipriano Barata, nacionalista, em homenagem a ele, que foi médico, morreu aqui em Natal. Então, na Doutor Barata era a nossa 5ª Avenida. Ali passaram todas as autoridades, artistas. Já tínhamos o centro, nessa época. A Cidade Alta? Sim, Cidade Alta. Já, né? Já, mas eu acho que ainda era bem... Todo o comércio lá no Caio, na Ribeira. Porque o comércio vai para o porto. Tudo era porto. O porto era ali embaixo, na Tavares de Lira. Tudo bem. E aí eram os grandes armazéns, as lojas de roupas. Os secos e molhados, né? A Viúva Machado, os grandes comerciantes de Natalense, né? O hotel. O grande hotel. O hospital, que já era na subida da Ribeira. Qual era o hospital de apoio aos americanos de Natal? É onde hoje é a maternidade. A maternidade. Era a maternidade. Mas eles construíam em Parnamira e uma senhora unidade de medicina lá, o hospital. Então, a Januário SIC, onde hoje é Januário SIC, era onde tinha um atendimento de guerra. O atendimento de guerra e eu acho que ali também foi o quartel general. Alguma coisa nesse sentido. Não tivemos conflito aqui na segunda guerra, né? Não. Foi só base de apoio. Só base de apoio. Mas tivemos um momento de tensão, né? Tem certeza. Nós temos aqui um coronel chamado Sucupira, que era do 16. Esse era um nocego. Era arrochado. Ou caba arrochado. Por quê? Porque ele dizia, ó, Natal, apaga a luz. Sim. Como era o blackout? Foi onde surgiu o blackout? Exatamente. Dava noite, oito da noite todo mundo tinha que apagar a luz. Os alemães já chegando, né? Na África, na costa africana, na Tunísia, Marrocos, meio francês, já dominado. Ficavam com medo dele assumir em Dakar. Inclusive, Casablanca, no filme, fala da segunda guerra, né? Também, na primeira e segunda guerra. Aí todo mundo dizia, ó, Natal, vamos fazer treinamento aqui de blackout. Os mais abastados construíram em suas próprias casas abrigos antiaéreos. Nós temos abrigos antiaéreos públicos. Na subida da Junqueira Ares, hoje que é Câmara Cascudo, tem um... Nós tínhamos abrigo antiaéreo aqui? Antiaéreo, tínhamos. Um dia desse, a gente encontrou um no antigo escritório de Pedro Siqueira. Tava lá, que foi, eu acho, do professor Dalton, a casa do professor Dalton. Tinha abrigo antiaéreo. Então, quando dava 20 horas, tinha que apagar a luz todo mundo? Apagar a luz. Ele fazia treinamento com a cidade, né? Socava a sireneia e treinamento. Aí todo mundo apagava, se recolhia. Porque se os aviões passassem, não via a cidade. Nada, tudo apagado. Aí ele avisou, acabou esse treinamento. O seu toca agora é vera mesmo. Os alemães estão invadindo a cidade. Rapaz, não é que tocou um dia. Submarines americanos passaram pela nossa costa? Alemães. Alemães? Muitos. Muitos. Bruno, eu encontrei um pesquisador lá de Macau. Ele encontrou um binóculo da marinha alemã dentro de uma barcaça de sol, o pai dele, na década de 50. Ele fez a doação desse binóculo que está comigo. Como é que o cara em Macau tem um binóculo da marinha alemã? Claro que eles davam para a turma, tinha que estar chegando. Nós temos história na barra de Macharanguape, um pescador que ele dizia que era um planeta. Surgiu uma luz no mar e tinha um padre que ia ao encontro dessa luz, desse planeta. Na realidade, era um submarino que subia e esse padre depois foi preso como espião alemão. Os nove subia e o padre não espiava. Aí ia um abastecer de galinha, de água, de coentos, cibolos, cabal. Quer dizer, eles passavam aqui na nossa costa. Passava demais. Mas não tivemos nenhum conflito, né? Não, nós tivemos aqui vários. Aqui perto, nós temos um submarino aqui em São Tomé, não, é... No cabo de... Santo Agostinho. Cabo de São Roque. Que é o ponto mais próximo da África. Sim, é. Que é de Macharanguape. É, ali, na frente, temos um submarino afundado, ou seja, o esquadrão aqui da nossa rampa foi o esquadrão que mais afundou o submarino alemão. Nós temos o 507 na costa de Fortaleza. Esse 507 foi o que levou o Brasil à guerra em 42. Ele afundou cinco navios brasileiros em três dias na costa de Bahia, Sergipe. Foi quando o Vargas, em 40, declarou guerra ao Eixo, né? Ao Eixo não, a Alemanha não declarou ao Japão nessa época. Nós tivemos militares potiguares no fronte? Vários. O Rio Grande do Norte, só pegando aqui um... Você lembra das famílias, Augusto? Temos. A nossa reitora, a Paiva, é uma lá de Martins, né? É. Nós temos o capitão, o Major Cleanto dos Siqueiras. Foi outro que foi, né? Inclusive fez um livro, Heróis Potiguários. Ou seja, quando o Russell esteve aqui nessa visita, em 28 de janeiro de 43, o Brasil tinha que participar do espólio da guerra. Aí, inicialmente, queriam mandar o Brasil para substituir umas tropas na Ilha da Madeira. Foi quando... Não, vamos preparar para a Itália. Aí tivemos treinamento, o Brasil não tinha esse potencial todo. Nós tínhamos uma deficiência de tenentes, que quando teve a revolta do tenente em 22, o Brasil começou a segurar. Ou seja, a gente só tinha sargento para baixo e major para cima. Não tinha o elo, tenentes, capitães. Foi quando surgiu o nosso CPUR, NPR, né? Ou seja, pegar a sociedade civil... Formação de tenentes imediato. Imediato. Vamos voltar para o comércio. Bora. Doutor Barata era o comércio, secos e molhados, os armazéns, roupas. A Rio Center hoje ainda é oriundo da Casa Rio, na época da guerra. O Irocha, né, Nervaldo Rocha, tem a sua... Na Ribeira também, hoje é esse potencial, o grupo Guararapes, né? Guararapes. E a boemia funcionava onde? Na Ribeira, nos cabareiros da Ribeira, né? Maria Boa era na Ribeira? Maria Boa era na Ribeira. Não era onde era lá na... Na Cozerne, não. Não, era lá na Ribeira. Na Ribeira. Na 15 de novembro, os cabareiros... Era o cabareiro mais famoso já naquela época? Era, era o mais competente, sabe? Agora, eu peguei um livro de um piloto brasileiro, ele narrando, ele disse que passou em Natal... Era o mais competente, foi sensacional. E que ele passou em Natal, tinha um cabaré chamado Papagaio Vermelho. Ele relata que se apaixonou por uma moça do cabaré, Papagaio Vermelho, ficou louco. Era uma ruazinha só de... Só de cabaré. De drinks, né? E eles tinham hora. O problema é que o americano tinha... Eles tinham hora. Tal hora, tinha que recolher todo mundo. O que é que eles faziam? Além dos cabareiros de Natal, o famoso Maria Boa... Maria Boa era um negócio cabaritoso, né? O que é que o americano fazia? Iam para Macaíba, os cabareiros de Macaíba, porque lá não tinha fiscalização da polícia americana. Por isso que Macaíba, a cidade de Macaíba, é homenageada por um avião B-24, um super bombardeio. Macaíba é a única cidade brasileira que levou o nome do avião. Eu acho que devia ter uma ré para o Macaíba desse avião. Por isso, teve muitos conflitos, né? Muitas brigas de natalenses e americanos. Teve até morte, né? Teve uma... O brasileiro usava muita peixeira, né? O americano tinha um medo, corria. Quando o cara puxasse o revólver, ele mascava o da peixeira. A Ribeira, principalmente, ficavam agoniados e... Porque eles eram espaçosos, né? É. Chegaram com muita grana. E tinha alguns que, ouvindo muito, que eles iam para a Ribeira, nem era para fazer amor. Era muito mesmo a boemia de tomar cerveja, botar a mina no coro, tirar a onda, pagar, cheirar, beijar. E aí o grande hotel tem uma importância muito grande, né? Que era o hotel que nós tínhamos. Nós tínhamos poucos... E eles fecharam o hotel, né? Eles... Ali, dizia o pesquisador Leonardo Barato, um dos primeiros nesse... De descobrir a rampa, esse tipo de coisa, que o grande hotel natal era a Casa Blanca dos Trópicos. O que tinha de espião, de quinta coluna, alemão, americano, chinês, os cambau aqui. E o grande hotel era o palco. Aquela varanda do grande hotel tem várias fotos da Life, as confabulâncias. Eles se ocupavam, eles gostavam, se apaixonaram pelo mar quente, né? Pela água quente do nosso mar, que eles não tinham nos Estados Unidos. Eles ocuparam só para os artistas meio e forte ou foram a Ponta Negra também? Descobrido Ponta Negra. Ponta Negra. E eles criaram a Praia de Miami, né? Que eles achavam... Que é onde hoje tem os prédios todos. É, exato. A famosa Praia de Miami, que quase hoje não se usa esse nome, né? Ponta Negra. E eles também iam muito para a Lagoa do Bonfim. Que eles aproveitavam os aviões para lavarem os aviões, os hidroaviões, desciam ali, pousavam. E tinham as instalações lá dos americanos na Lagoa do Bonfim, um recreio. Então, toda essa costa foi a... eles curtiram muito. E eles gostavam muito também das coisas sujêneres do Brasil, como o Zé Areia, como o saguim, como o macaco, como o burro. Você vê várias fotos dos alvos americanos, ele agarrado num burro ou sentado em cima de um burro. Ele achava aquelas coisas exóticas, sabe? Um menino nu, pequeno, ele tirava foto de um menino nu. As coisas meio diferentes, sabe? O Aeroclube, as festas eram no Aeroclube? O Aeroclube, nosso Aeroclube era de 28. Tinha festa no Aeroclube. O Aeroclube era praticamente o fim da cidade, né? Era a casa de Veranei e de Alberto Maranhão, que em 28 fizeram Juvenal Lamartine, teve Vasconcelos e teve outro que fundaram o Aeroclube. Mas tinha festa no Aeroclube dos Americanos? Tinha festa, tinha. Mas o americano, ele tinha o chamado uso, né? Que eram, digamos, os locais de recriação dele. Tinha um dos praças na Ribeira, ali onde há muito tempo Armazém Ribeira, onde era for cinema também, Poleteama, eu acho. Era lá o lugar de festa dele, da recriação. O mais bacana tinha lá na ladeira do sol, em cima, onde está aqueles prédios bonitos. Ali também era um local de recriação, mas já para oficiais. Augusto, você estudando, aliás, como eu disse, é um dos maiores estudiosos do assunto. Na sua visão, nós tivemos uma oportunidade única, Natal e Rio Grande do Norte. Porque isso trouxe uma bagagem cultural, uma quantidade de dinheiro para essa cidade e de infraestrutura impressionante, né? Hoje, nós mantemos alguma tradição? Tem algum resquício dessa ocupação? Não. A gente tenta manter esse resquício, porque só... Por exemplo, nós temos alguma cultura hoje? Absolvemos alguma cultura dessa época? Eu acho que nós somos o povo mais americanizado do Brasil. Eu acho que o americano aqui se sente casa. Não só pela época da guerra, mas também o nosso... Tem americanos ainda hoje aqui? Eu acho que tem poucos, né? Tem o nosso professor Clyde, né? Clyde Smith. Eles investiram em imóveis aqui? O primeiro tenente americano que chegou a ser o Marshall, James Marshall. Ele tinha um apartamento ali na cidade, perto do campus universitário. Foi o cara que chegou em 1941 para alugar carro, colchão, casa, para as instalações americanas. Já assisti vários documentários que mostram a importância do Brasil para os Estados Unidos na Segunda Guerra. Vou só lhe dizer, eu sei que o tempo está acabando. Natal era um dos quatro pontos mais importantes do mundo. O Estreito de Gibraltar, o Canal de Suez, o Estreito de Bósforo, que separa a Ásia da África, e Natal. Quer dizer que Natal se comparava a Gibraltar? Não, eram os quatro pontos que os aliados protegiam. Gibraltar, Natal... O Estreito de Bósforo, lá na... Isso é para a Ásia da África, ali eu acho que é perto de Constantinopla, como é, na Turquia, não, como é. Mas vamos lá, a gente precisa encerrar em um minuto. Tem histórias potiguares nos Estados Unidos até hoje, bibliotecas, estudos, cultura? E temos natalenses lá, né? Eles reconhecem isso? Os caras casaram aqui e levaram as esposas para Natal. Temos várias esposas natalenses com filhos americanos, né? Uns voltaram, como a Thuísa Flor, americana de New York, casada com... A mãe dela, os Galvão e o Coyneau, casou com um sargento americano. Então, os Estados Unidos hoje, eu acho que eles vão redescobrir Natal. A gente perdeu a oportunidade na Copa. Tomara, tomara. Olha, meus amigos, tive a satisfação de conversar com Augusto Maranhão, esse papo maravilhoso, sobre a ocupação americana na Segunda Guerra e a importância de Natal e do Brasil para os aliados na vitória da guerra mundial contra Hitler. Augusto, um abração. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Até o próximo sábado.